E venceu a meia-noite desta sexta-feira o prazo do Supremo Tribunal Federal para que o Estado instalasse a Defensoria Pública de Santa Catarina. Hoje foram nomeados os profissionais que vão atuar no órgão, mas ainda não está definido quando o serviço poderá ser utilizado pela população. A Defensoria Pública de Santa Catarina levou aproximadamente cinco meses para ser instituída. Neste período, o serviço foi instalado no prédio no centro da capital catarinense e concursos de advogados e técnicos que vão atuar foram realizados. Todos vão passar por um curso de duração de aproximadamente 15 dias. 45 advogados vão ser chamados imediatamente. Estamos concluindo esse concurso público agora em tempo recorde. O concurso público para esse tipo de cargo envolve cinco etapas, tem alta complexidade. Apesar de considerado avanço, a Associação Nacional dos Defensores Públicos considera que o número de advogados é incompatível com a realidade catarinense. O ideal para Santa Catarina seria em torno de 510 defensores, o tolerável em torno de 400, segundo aquilo que preconiza o Ministério da Justiça, que é o ideal um defensor a cada 10 mil habitantes. A Defensoria teve a homologação de 15 profissionais que vão atuar na região da Grande Florianópolis. Eles serão responsáveis por defender cerca de um milhão de pessoas. Não está descartado um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil para atender a demanda, como já acontece em outros estados da federação. Nós temos 60 defensores, onde tínhamos cerca de 5 mil advogados. Por isso é que nós defendemos a tese e temos que fazer convênio com a OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil, que atendia pela Defensoria Dativa, acredita que há possibilidade de novas parcerias. Mas o governo não pode esquecer da dívida acumulada ao longo dos anos, que chega a 125 milhões de reais. O governador Raimundo Colombo foi o que mais se esforçou financeiramente para tentar colocar em dias as questões com os advogados dativos que prestavam serviço antes dos defensores públicos. Outra preocupação da Ordem é que, se não houver outro convênio, haja um acúmulo de pessoas à espera de atendimento em Santa Catarina. A implantação da Defensoria Pública de Santa Catarina segue uma determinação do Supremo Tribunal Federal, que considerava a Defensoria Dativa inconstitucional. O prazo para o Estado instalar a Defensoria Pública venceu a meia-noite de ontem. Não bastasse a falta de profissionais, a Defensoria Pública de Santa Catarina sofre com a falta de recursos. A Secretaria da Fazenda do Estado só liberou 12 milhões de reais por ano, que daria para manter a estrutura com apenas 45 advogados aprovados em concurso público. Em decorrência do cenário financeiro, até a mobília faz parte de doação. O serviço ainda não tem prazo para ser oferecido à população, mesmo com as estruturas prontas.